Música O governador José Ivo Sartori reuniu-se nesta segunda-feira com representantes dos Diretórios Centrais de Estudantes das Universidades do Estado que integram a União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Sul. O encontro ocorreu no Salão Alberto Pasqualini, no Palácio Piratini. Um dos assuntos tratados foi a manutenção do programa Passe Livre Estudantil. O governador se comprometendo com o Passe Livre da maneira que ele está em manter o programa, em dar continuidade dele, faz com que esse encontro tenha um marco satisfatório que todos os estudantes estavam ansiosos para realmente terem de antemão. É reconhecido que desde o início do governo temos sido recebidos e nossas demandas, de certa maneira, atendidas dentro das possibilidades do início do governo. O governo tem sido recebidos. O governo tem sido recebidos, de certa maneira, atendidas dentro das possibilidades do governo. O governo tem sido recebidos, de certa maneira, atendidas dentro dos debidos do governo.